Aí mano, acordei numa ressaca desgramada, tomei vários copos de catuaba Nem fiquei doido, você acredita nisso? Achei que eu tinha me transformado no índio, viado Ha ha, é o todinho Caraca, que isso? Caraca, que isso? Tomei uma catuaba e me transformei no índio Caraca, que isso? Caraca, que isso? Tomei uma catuaba e me transformei no índio Era Uga, 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 Zidiazinha balançando a bunda Era Uga, 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 Zidiazinha balançando a bunda Uga, 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 pajé carovinha que sarra a bunda Uga, 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 pajé carovinha que sarra a bunda Tomei uma catuaba achando que tava suave Quando eu me reparei na testa, uma pena de ave Com o rosto pintado, a Zidiazinha fica louca Ela chamou o todinho pra dançar a noite toda Caraca, que isso? Caraca, que isso? Tomei uma catuaba e me transformei no índio E me transformei no índio E me transformei no índio Aí mano, acordei numa ressaca desgramada Tomei vários copos de catuaba Nem fiquei doido, você acredita nisso? Achei que eu tinha me transformado no índio, viado Caraca, que isso? Caraca, que isso? Tomei uma catuaba e me transformei no índio Caraca, que isso? Caraca, que isso? Tomei uma catuaba e me transformei no índio Era o gaúga, o gaúga, Zidiazinha balançando a bunda Era o gaúga, o gaúga, o gaúga, Zidiazinha balançando a bunda O gaúga, o gaúga, o gaúga, o gaúga Pajécar, nós vim que sarra a bunda O gaúga, o gaúga, o gaúga Pajécar, nós vim que sarra a bunda Tomei uma catuaba achando que tava suave Quando eu me reparei na testa Uma pena de ave Com o rosto pintado, Zidiazinha fica louca Ela chamou Toddyn pra dançar a noite toda Caraca, que isso? Caraca, que isso? Tomei uma catuaba e me transformei no índio E me transformei no índio E me transformei no índio Tomei uma catuaba e me transformei no índio